Música Fala pessoal, sou o Bob Max Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então Um pouco do Real Boat The New Commerce Eu jogando aqui no meu fliperama No meu controle de fliperama Eu tenho os de duplo Mas hoje não tem ninguém pra jogar aqui comigo Então vamos embora sozinho aí mesmo Eu quero trazer uma série jogando Esses games aí pra vocês Tanto os Real Boat Quanto os Fatal Fury The King of Fighters Esses jogos que eu tenho De arcade Então vamos lá Vem até onde a gente chega aqui Eu vou pegar dessa vez Vou jogar com o Terry Vamos pegar um inimigo aqui bacana Vou pegar contra o Duck Beleza, vamos lá Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Gravando assim Mostrando a case E mostrando a tela Vocês me avisam aí nos comentários Beleza? Senão eu tento trazer De uma forma diferente pra vocês aí Música Música Opa O gráfico desse jogo é muito bacana Ai caramba Quando eu era pivete eu jogava muito isso aqui no fliperama Vamos lá Toma Toma Rasteirinha, rasteirinha Aê Isso garoto Ah Opa Beleza O Duck já passamos Eu vou tentar chegar até o mestre Até o final Vamos ver quantas fichas Eu gastaria Pra chegar até lá Opa Lembrando que ele tá na dificuldade normal Tá Toma vacilão Ah Caramba Caramba Aê Beleza Opa Toma Toma Ah Isso garoto Volta Volta Passamos mais um John Ray Cara Cara Esse cara É chato Mas vamos lá Ai Volta 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 Ah Aí Volta Volta Isso Volta Não Opa Já Já Apretei Soltado Especial Ali Mas soltou Tudo bem Toma na cara Ah Ah Oh Oh Raios Ah Vem aqui Vem Ah Errei Vem cá Vem Tá com medo Ai Ai Aê Moleque Joy Joy Ai Se vocês quiserem também que aumente mais o volume do jogo Vocês também deixem aí nos comentários tá Pra eu saber Que vocês querem o volume mais alto Ah Ah Olha Que desvi Oh Não vai ficar desviando não, palhaçadinha. Pra brincar de desviar, é isso? Ah! Aê, moleque! Caraca, o Joigashi aqui tá embaçado. Ah! Toma! Ah! Não! Eita, Brasil! Aê, mano! Ixi, encontro o Bini. Vamo lá. Opa! Opa! Oh! Ah! Não pode ficar desesperado, meu, senão você erra. Fica tranquilo. Ah! Acabou meu especial, meu! Olha, mano! Ele... Ele corta isso aí! Vou perder a minha ficha! Droga! Pô, perdemos a primeira ficha. Normal. Sem alterações no jogo. Ahn... Vamo pegar a Kim aqui. Vamo ver. Vou de Terry de novo. Vai. Continua com o Terry. Tentar mais uma ficha. Caramba, Billy! Olha o tanto de sangue que ele tirou! Che ended... Caramba! Caramba! Ele deve ser um subchefe, se eu não me engano depois dele já vem o Geese, né? Mas o Billy sempre foi chato, meu, putz grila! Olha que bicho apelão! Olha, mano! Bom, galera, não deu, perdi no Billy! Então esse foi um modo novo que eu quero trazer aí de gameplays aí pra vocês, jogando com controle arcade. Quem gostou do vídeo, deixa aquele aí, gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até o próximo jogo!